O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho, nos ajude a crescer. Davi Vila Sanches mais conhecido apenas como Davi Vila, é um ex-futebolista espanhol que atuava como atacante. Seu último time foi o Vissel Kobe, do Japão. Vila nasceu em Tuila, um pequeno povoado em Langreu, Astúrias. Filho do minerador José Manuel Vila. Aos quatro anos de idade, já com o desejo de se tornar futebolista, uma fratura no femur de sua perna direita o obrigou a passar seis meses engessado. Após sua recuperação, seu pai o ajudou a adquirir força na perna esquerda, tornando o ambidestro. Posteriormente, aos nove anos de idade, realizou testes para entrar nas categorias de base do Real Oviedo, mas, depois de ser rejeitado pelos técnicos do clube, começou a jogar no Aplandril, onde continuou sua formação como futebolista até aos 17 anos. O jogador, originário das Astúrias, tem ramos familiares espalhados por todo o mundo, até mesmo em Portugal. Vila, durante sua trajetória futebolística, tornou-se o maior artilheiro da história da seleção espanhola e o décimo primeiro maior artilheiro da história do campeonato espanhol. Apesar de ter sofrido uma séria lesão na infância, Vila se profissionalizou, jogando pelo esporte em Dijon. Se transferiu para o Real Zaragoza após duas temporadas, clube pelo qual fez a sua estreia no campeonato espanhol e conquistou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha. Foi contratado pelo Valencia em 2005, onde se tornou ídolo e passou a ser considerado um jogador de nível mundial. Em 2010 se transferiu para o Barcelona por 40 milhões de euros, onde venceu seus primeiros títulos do campeonato espanhol e da Liga dos Campeões. Após sofrer uma fratura na Tíbia em 2011, Vila perdeu espaço no clube catalão e se transferiu para o Atlético de Madrid em 2013, por 5.1 milhões de euros, conquistando o campeonato espanhol de 2013-2014. Em 2014 foi contratado pelo New York City, dos Estados Unidos. Pela Seleção Espanhola, David Vila estreou em 2005. Foi peça importante dos times campeões da Euro 2008 e da Copa de 2010. Ele marcou três gols na Copa de 2006, foi o artilheiro da Euro 2008 e ganhou a chuteira de prata e a bola de bronze da Copa de 2010. Atualmente, é o maior artilheiro da história da Seleção Espanhola, com 59 gols, e também é o maior artilheiro espanhol em Copas do Mundo. No dia 12 de outubro de 2010, ao marcar o primeiro gol da sua seleção na vitória por 3 a 2 contra a Escócia, chegou à marca dos 44 gols, igualando Raul Gonzalez como o maior artilheiro da história da Seleção Espanhola. Vila ultrapassou Raul no dia 25 de março de 2011, quando marcou os dois tentos na vitória de 2 a 1 sobre a República Tcheca, pelas eliminatórias da Eurocopa 2012. Destacando-se pelos seus gols, não demorou muito para receber sua primeira convocação para a Seleção Espanhola. Isso ocorreu em 2005, para a partida contra Samarino. O primeiro gol com a camisa da Fúria saiu em novembro do mesmo ano, na partida contra a Eslováquia. Por conta de seu brilhante desempenho pelo Valencia, na temporada 2005-2006, acabou garantindo uma vaga no plantel para a disputa da Copa de 2006. Vila foi nomeado pelo então treinador da Seleção, Luiz Aragonés, para o elenco que disputaria a Euro 2008, herdando ainda a camisa 7, que durante anos pertenceu ao ídolo Raul, que ficou de fora do torneio. Na Copa das Confederações 2009, estreou marcando o quinto gol na vitória sobre a Nova Zelândia por 5 a 0. Chegou na final na Copa de 2010, passou em branco, sendo substituído na prorrogação, mas conquistando o título. Foi convocado para disputar a Copa de 2014, onde foi reserva e viu sua seleção ser desclassificada após as duas primeiras rodadas. Na terceira rodada, com a Espanha já eliminada, foi titular e marcou um gol na vitória de 3 a 0 sobre a Austrália. Em 2003, David Vila se casou em Nafelguera, Langreu, com Patrícia Gonzalez, sua noiva desde a adolescência. Com ela tem três filhos chamados Zayda, nascido em 7 de dezembro de 2005, Olaia, nascido em 18 de agosto de 2009, e Luca, nascido no dia 28 de janeiro de 2013. Em 2007, apareceu junto com Ronaldinho na versão espanhola do jogo FIFA 2007 que, também, incluía uma entrevista com o jogador como conteúdo extra. Em 2008, participou da campanha Doyla Carapolo Oficialidad, em favor do reconhecimento do idioma asturiano como língua do Principado de Astúrias. Nesse mesmo ano fundou, junto com o ex-árbitro de futebol Manuel Henrique Mejuto Gonzalez, também Landriano, o torneio benéfico Amigos de Mejuto contra Amigos de Vila, que se reúne a cada Natal em La Felguera, com vários famosos do esporte e da música. Em maio de 2010, saiu no DVD Aprende a Jugar ao Fútbol com David Villa, que inclui lições de futebol pelo atacante asturiano e um documentário, Eternamente Guaje. Contém também um videoclipe da canção composta pelo grupo de agro-rock Los Berrones, Vila Maravilla. E pra finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores atacantes da história do futebol espanhol, seguem algumas de suas conquistas individuais. Troféu Zahra, 2006, 2007, 2009 e 2010. Dom Balon, 2006. Seleção da Eurocopa, 2008. Seleção da Copa das Confederações FIFA, 2009. Bola de bronze da Copa do Mundo FIFA, 2010. Chuteira de prata da Copa do Mundo FIFA, 2010. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações sobre a finalizar osritos. E ative o sininho para ter delght Kanem Global